Vai! 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 Vai com descer, vai com descer... Vai menina, desse jeito tu me xinga Vai menina, desse jeito tu me xinga Sai cabo, sai cabo, sai cabo, sai cabo, sai cabuceta na bica Vai rebolar, 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 rebolando por cima da pica E sarra na barra, na barra, na barra, na barra, na barra, na buceta dela Pode ser alta baixinha, gorda branca ou magala Pode ser alta baixinha, gorda branca ou magala Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, menina, desse jeito tu me xingas Vai menina, desse jeito tu mechet Saicamo você ta na pinca Vai rebolando por cima da pica Vai rebolar, 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 rebolando por cima da pista E sarra na brava, na brava, na brava, na brava, na brava, na buceta dela Pode ser alta, machina, gorda, branca ou magra Pode ser alta, machina, gorda, branca ou magra Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado